Ô Wagner, e essa confusão aí nas eleições de São Paulo, né? Cada dia é pior, né? Tem quase uns 10 dias ainda pra eleição, isso aí vai continuar? Ainda tem uns dois debates, né? Bom, vamos voltar na nossa infância, né? Vamos voltar quando a gente tinha lá 10, 12 anos, que a gente brigava, a gente brigava, levava um soco, daqui a pouco a gente voltava de novo, aí a gente ia, fazia birra pra aquela pessoa, aí voltava. Meu, a política na verdade virou uma criancice, virou uma coisa assim que parecem crianças brigando, sabe? E sempre assim, um levantando a voz pro outro, um procurando sabe, pegar na ferida, porque por exemplo, sem ser político, eu odeio que venha falar mal de alguma coisa que já aconteceu no meu passado, e a pessoa vai caçar lá no seu passado, lá nossa, o Dorin era um péssimo, um péssimo aluno nossa, o Dorin, ele trabalhou eu trabalhei em mercado, né gente? Trabalhei em mercado de pacoteiro, trabalhei limpando banheiro em restaurante trabalhei de comida, nossa, aquele cara, como é que ele pode estar onde ele tá hoje se ele limpava banheiro eu conheci esse cara limpando banheiro mas ele caía, era um péssimo era um péssimo limpador, ele limpava muito mal, então as pessoas estão pesquisando coisas que não tem nada a ver o que tá importando pra gente é a gente saber se a pessoa que vai entrar lá dentro, ela vai ser séria porque o que tá mostrando pra nós que é um bando de criança que tá tendo que fica um brigando do outro na frente da câmera, e não é isso que São São Paulo está esperando, não é isso que o nosso Brasil está esperando, né? não adianta, e fica feito muleta um muleta no outro, entendeu? eu, gente, eu não eu não voto em São Paulo, tá? eu voto em Budas Artes eu voto em Budas Artes e normalmente, eu até hoje como eu não moro mais lá, eu não pesquisei quem que eu vou votar lá, mas normalmente eu pergunto pra minha irmã que ela mora lá, minhas duas irmãs e pergunto pra elas mas eu aqui em São Paulo, se eu fosse votar hoje, eu não votaria em ninguém tá difícil, né? é, porque eu queria que realmente eles tivessem atitude que eles assumissem São Paulo e falassem não, é isso, é aquilo lógico veja bem, o Marçal ele está falando muita coisa que a gente tem engasgado aqui, ó eu quero falar aquilo então tem muita gente engasgado então ele conseguiu muitas pessoas junto com ele porque ele soltou aquilo que realmente estava engasgado dentro de nós que somos paulistas os paulistas estavam com muita vontade de falar tudo isso e às vezes a gente não tinha coragem isso foi muito difícil isso e aí